Nesta quinta-feira em Altinho foi realizada a décima conferência da assistência social. Estamos com a secretária Isis Monteiro, que vai falar a respeito da importância desse evento grandioso aqui no município de Altinho. É um momento muito importante para o município de Altinho e para a assistência social, porque nele a gente vai debater, discutir, propor melhorias para a política de assistência social do nosso município. Agora, como é que fica o governo municipal em relação à Secretaria de Assistência Social? Como é feita essa parceria? Diante desse desgoverno que aí se encontra na esfera federal, nós temos no município um prefeito sensível à causa da assistência social. Graças a ele e a sensibilidade dele e o apoio que ele nos dá é que a assistência social de Altinho não fechou ainda. Porque, para você ter uma ideia, temos um déficit de 200 mil reais na assistência social. Era para a gente ter repassado de janeiro, era para o governo federal de janeiro até julho ter repassado 377 mil reais para Altinho. Isso foi pactuado, isso foi pactuado, mas só foi repassado 177 mil reais. Então, como vamos sobreviver? Então, se não fosse a sensibilidade do prefeito, nós não estaríamos de portas abertas. Além do prefeito, também tem uma parte bem interessante, né, secretária? Que trata-se das pessoas, da equipe que trabalha com você também, que tem dado as mãos para que o trabalho funcione. É uma equipe top que eu tenho, comprometida, uma equipe que se reinventa a cada momento. De pouco, eles fazem muito e garantem direitos, fortalecem vínculo, estão nas ruas. A gente nunca parou. A pandemia assolou o Brasil, o mundo, há quase dois anos. Mas nós nunca fomos reconhecidos como linha de frente. Mas a assistência nunca parou. Estamos aí na batalha, na luta, todo dia garantindo direitos. E é isso, nossa função. E é isso que nós fazemos com maestria, graças a essa equipe que compõe a assistência social. Agora, se observarmos também um evento grandioso como esse, que já é a décima, então isso significa que é interessante ter um evento desse na cidade. Traz novos conhecimentos, juntar as pessoas, secretária? Com certeza. Vamos debater aí propostas e levar para o topo, para ver se nós conseguimos ser ouvidos. Quem sabe nós vamos ter um reconhecimento maior desse governo federal que aí está. Secretária, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Um abraço, um cheiro no coração de todos vocês. A nossa conversa agora é com Luciana Sobral, que ela é presidente do Conselho e também organizadora do evento. Qual a importância que traz desse evento para o município? Bom dia, Dijair. É uma honra estar falando com você, com o Altinho Show, nesta manhã de quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021. Para mim é uma honra estar à frente com o presidente do Conselho de Assistência Social, juntamente com a nossa secretária, Isis Monteiro, e toda a nossa equipe socio-agencial, que faz parte, que a gente, de mãos dadas, a gente andamos juntos e chegamos lá. A gente falou também da importância que tem o governo municipal com a Secretaria de Assistência Social. Isso, isso. A participação do governo e da sociedade civil é de fundamental importância para essa conferência, porque se dá através de propostas dessa conferência, para que a gente possa chegar lá, propor propostas, discutir, debater o que de melhor venha para o nosso município, em relação às políticas públicas, aos programas, para assistir às famílias que dela necessitar. Sem falar que os programas são importantes. Além dos programas que vocês disponibilizam, ainda tem a questão da união entre a equipe que faz com que o trabalho flua melhor. Isso, isso. Como eu falei, andamos de mãos juntas. E a assistência, né, ela não parou. Pelo contrário, ela precisou se reinventar. E principalmente dentro dessa pandemia, né, que ceifou muitas vidas e que a assistência, né, ela foi primordial na garantia de direitos a essa população vulnerável, que mais já necessitou dessa política. E toda a equipe, né, tem uma competência exemplar. Todos os serviços, Bolsa Família, serviço de convivência, CREAS, CRAIS, os programas, Conselho Tutelar, o programa Criança Feliz e todos os outros do nosso município. Desde já você já está convidada para participar de uma entrevista conosco no último show e falar dessas propostas que foram discutidas e possivelmente aprovadas. Claro, será uma honra de já estar com você, né, elevando essas propostas que os eixos vão ser trabalhados ali, discutidos, para que a gente faça a nossa parte com uma assistência. Muito obrigado. Muito obrigada, Dijair.